Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quarta-feira, 28 de junho. Censo do IBGE revela que Rio Grande do Sul cresceu abaixo da média nacional e tem o menor número de habitantes por domicílio do país. Governo do Estado anuncia apoio financeiro às famílias prejudicadas pela passagem do ciclone extratropical. Pesquisa avalia perfil e gargalos da mobilidade urbana em Porto Alegre. Uma análise dos impactos do consumo de álcool nos índices de violência. E no mês do orgulho LGBT+, conheça a história de uma mulher trans que luta desde a adolescência para ter direito à mudança de nome no registro civil. Enquanto as cidades se expandiram e possuem mais domicílios, nós somos cada vez menos em números de habitantes. O IBGE divulgou hoje os primeiros dados do Censo 2022, com o retrato demográfico mais atual do país. O Rio Grande do Sul teve uma das médias mais baixas de crescimento anual e também é o estado com o menor número de pessoas por residência. A nossa reportagem conversou com o coordenador do Censo aqui no estado, o Luiz Puchowski, que participou em Brasília da divulgação dos dados. De casa em casa, os recenseadores do IBGE contabilizaram 10.880.506 gaúchos. Ou seja, a população do Rio Grande do Sul cresceu 1,7% desde o último Censo de 2010. Mas esse percentual é bem menor do que a média do país, que aumentou no período 6,4%. Um resultado que confirma a tendência e que tem vários fatores a serem validados. Esse crescimento menor da população, já entre o Censo de 2000 e 2010, não agora, no período anterior, estava linkado a isso. Você ter uma média de filhos por mulher menor, você ter um envelhecimento da população, a própria migração em direção ao nosso estado entre 2000 e 2010 já dava uma condição de o estado crescer menos do que a média nacional. Agora, nesse momento, o que a gente vê é a continuidade da tendência. Então, a gente tem a mesma tendência que observou lá entre 2000 e 2010 novamente, ou seja, o estado crescendo abaixo da média. Agora, como eu disse, é muito importante nós termos os próximos resultados do Censo, dessas variáveis do questionário, para poder compreender de uma forma mais correta esse movimento, essa dinâmica da população. De outro lado, o crescimento físico das cidades foi comprovado pelo aumento do número de domicílios, 25% a mais no Rio Grande do Sul contra o último Censo, ou mais de 5 milhões 327 mil residências. E cada uma ocupada por menos pessoas. O estado tem a menor média nacional, 2,4 moradores por unidade ocupada. A gente observa um número maior de domicílios vagos, na comparação com 2010. Em Porto Alegre, por exemplo, o número de domicílios vagos praticamente dobra, na comparação com o Censo passado. Então, isso tem a ver com esse crescimento menor da população e tem a ver também com o sentimento das pessoas. As pessoas veem a cidade crescendo nas periferias, novos condomínios, novos prédios, mas a média de moradores por domicílio vem caindo, continua caindo, ou seja, cada vez a gente tem pessoas, famílias menores, domicílios ocupados por menos pessoas. Outro movimento a ser compreendido é entre as cidades gaúchas. Como outras grandes capitais, Porto Alegre teve queda de 5,4%, com 76 mil moradores a menos. Também caíram as populações de cidades como Viamão, Novo Hamburgo e Alvorada. Aliás, essa redução do ritmo de alta das capitais e cidades da região metropolitana foi uma tendência nacional. Por outro lado, houve crescimento em grandes cidades, como Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Santa Maria, São Leopoldo e Passo Fundo. E no caso gaúcho, especialmente em cidades do litoral, como Embeca, Pão da Canoa e Arroio do Sal. Números preliminares que ainda terão outros desdobramentos. O fato de termos coletados as coordenadas geográficas de todas as unidades visitadas pelos nossos recenseadores nos permite dizer que o censo tem uma excelente cobertura. Quando você olha para a imagem de satélite com as coordenadas dessas unidades, você vê todo o território do estado, do país, coberto pelas coordenadas. Então, nós temos um censo de excelente cobertura, portanto, os dados que nós começamos a divulgar hoje certamente serão um raio-x da realidade do país, que é muito importante para planejar a política pública, para investimentos, tanto da iniciativa privada como do governo, enfim. Então, realmente, esses dados vão ser muito múltiplos para o planejamento do futuro do nosso país. As famílias gaúchas atingidas pelo ciclone extratropical que possuem cartão cidadão vão receber uma ajuda financeira de R$ 2.500,00 do governo do estado. A medida foi anunciada hoje durante reunião do secretariado para avaliar as ações do Executivo em apoio às vítimas. O Palácio Piratini informou que vai encaminhar um projeto à Assembleia Legislativa para liberar os recursos. A Secretaria de Assistência Social do Estado já está fazendo o levantamento dos beneficiários por meio do Cadastro Único, em parceria com as prefeituras. Conforme o governador Eduardo Leite, o objetivo é auxiliar na aquisição de bens que foram perdidos durante as enchentes, como colchões, mobílias e eletrodomésticos. Estamos encaminhando o projeto de lei para apoio às famílias de extrema pobreza e pobreza que vão receber um crédito excepcional por parte do Estado. Isso vai exigir a mobilização das nossas equipes de assistência social junto com a assistência social dos municípios para garantir que esses recursos cheguem a quem está precisando o mais rápido possível. Outro ponto é a recuperação das estradas vicinais. Nós estamos aqui projetando, não, disponibilizando R$ 4,5 milhões em horas máquinas com o intuito de realizar a recuperação das estradas vicinais nos municípios. Também mobilizou a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com Banrisul, Badesul, BRDE, para as ações imediatas dos bancos, visando auxiliar na recuperação das perdas familiares, das perdas empresariais nesses municípios. Aqueles municípios que estão em situação de emergência, as pessoas, empresas que tenham operações de crédito com esses bancos, deverão ter um chamado standstill, que é uma suspensão da exigência dos pagamentos, do cumprimento das obrigações. O Banrisul aí faz um esforço para a repactuação de operações de crédito imobiliário, consignados, crédito geral, pausa de até 90 dias no crédito habitacional, suporte e agilização de pagamentos sinistros, consignado, mediante análise e margem disponível também, fazer ações aí que considerem a situação emergencial dessas comunidades e das pessoas atingidas. E agora uma informação triste. Subiu para 50 o número de vítimas da dengue no Rio Grande do Sul em 2023. A Secretaria da Saúde confirmou hoje a morte de uma mulher de 84 anos em Cachoeirinha, na região metropolitana da capital. Quem estiver com sintomas que incluem febre alta, dor atrás dos olhos e mal-estar geral, deve procurar imediatamente uma unidade de atendimento. E uma pesquisa sobre mobilidade urbana está sendo realizada desde a última semana em Porto Alegre. Só que os pesquisadores a serviço da Prefeitura da capital estão enfrentando dificuldades para aplicar os questionários, pois não estão sendo recebidos pelos moradores. Nessa primeira fase, a sondagem é piloto e ocorre na Zona Norte. A partir de agosto até dezembro, o grupo vai trabalhar em toda a cidade. A equipe está circulando por seis bairros da Zona Norte. Até agora, cerca de 200 domicílios foram visitados, mas apenas 28 questionários respondidos. No bairro São João, nas proximidades da Avenida Farrapos, Eunice topou participar, informando de que modo ela se desloca pela cidade. Geralmente, a gente está usando mais o Uber, devido ao valor do ônibus, que ele quase equivale ao Uber. Eu e minha filha, dependendo de onde nós vamos, custa mais acessível o Uber do que propriamente o transporte público. São essas as informações necessárias para entender como a população se movimenta e quais as demandas do setor. Na primeira etapa, a meta é ter 250 entrevistas. A partir de agosto, a pesquisa final deve abranger 10 mil residências. O objetivo da pesquisa é fazer uma radiografia dos deslocamentos dos cidadãos da cidade. Então, é importante a gente identificar de onde as pessoas saem, para onde elas vão, qual o horário, que modo de transporte elas utilizam. E essas informações vão ser fundamentais para a gente poder planejar melhorias no sistema de transporte da cidade. E é importante que as pessoas recebam os pesquisadores, forneçam as informações. Se quiserem consultar a veracidade das credenciais, elas podem consultar tanto com o consórcio como com a prefeitura. Então, assim, tem toda uma questão de sigilo das informações, de segurança, de cadastro dos entrevistadores. Então, as pessoas não precisam se preocupar com essas questões. O plano diretor da capital, em revisão, deve ser finalizado em dezembro. As questões relacionadas à mobilidade são abordadas, mas a última pesquisa sobre o tema tem 20 anos. O professor e ex-presidente da IPTC, Luiz Sena, diz que os dados dos atuais questionários deveriam ser considerados. Acrescenta ainda que as transformações na cidade têm ritmo maior do que a capacidade de gerenciamento. Onde moravam cinco pessoas, moravam quatrocentas. Então, você tem essa questão hoje que o plano diretor precisa interagir o plano diretor com o que acontece no transporte e vice-versa. Então, prover transporte, ele precisa planejamento. E planejar precisa de dados. Eu preciso ter uma forte base que me dê os elementos necessários para que se possa planejar e aí agir. E agora a gente repercute uma decisão da Prefeitura de Porto Alegre para conter a violência em um dos espaços mais populares da capital, a Orla do Guaíba. Este final de semana foi o primeiro sem a venda de bebidas alcoólicas nos trechos 1, 2 e 3 e no Parque Marinha, entre meia-noite e oito da manhã. A regra foi publicada em decreto e visa coibir o consumo alcoólico no local durante a madrugada. A decisão vem depois de um tiroteio que deixou duas pessoas mortas na área no último dia 10. Muita gente ficou se perguntando se essa medida vai funcionar para evitar novos ataques, novos incidentes como esse. E a gente fala agora sobre essa relação entre álcool e violência com o médico-psiquiatra do Hospital São Lucas da PUC, o doutor Lucas Spannenberg, que está se conectando aqui, está conectado conosco. Doutor, olhando assim para os estudos, para a gente que fica se perguntando se faz sentido proibir essa venda, não estimular esse consumo, qual é a relação dos estudos científicos? Eles indicam que quanto mais bebida, maior a chance de violência. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Não necessariamente. O álcool e violência têm uma certa relação, mas não dá para generalizar. O álcool é uma substância que tem um componente social, então ele é utilizado em situações sociais durante toda a história da humanidade e ele ajuda a desinibir. Em situações específicas onde essa desinibição está associada com outros comportamentos de risco, com grupos sociais, o álcool pode ajudar a facilitar um certo contexto ligado à violência, mas com uma medida isolada, provavelmente não funciona. Ela tem que estar acompanhada de outras medidas. Pois é, inclusive essa decisão, esse decreto e é uma medida que já está valendo aqui em Porto Alegre, gerou muita controvérsia, né, doutor? Algumas pessoas apontaram de que já é um hábito aqui no Brasil, outras mencionam também que em outros lugares do mundo é normal essa proibição. A gente tem os casos também de estádios, de jogos de futebol, por exemplo, que para evitar essa violência também optaram por essa medida. O que a gente pode esperar com relação à experiência também, né? O senhor acredita que possa ter um impacto, assim, pelo menos imediato, uma vez que essa situação, né, esse incidente que a gente citou foi muito chocante, né, por ser num espaço de tanta circulação? Experiências com esse tipo de medida ao redor do mundo têm resultados mistos. Algumas se mostram muito promissoras e mostraram índices de violência diminuídos a partir da proibição e outras não tiveram tanto sucesso assim, ainda que mostraram algum tipo de resultado. A gente ainda talvez não tenha como antecipar o impacto disso e é muito importante a gente ter indicadores para medir esses desfechos a partir da iniciativa. Contudo, a iniciativa sozinha, de novo, ela provavelmente não vai surtir efeito se ela não estiver acompanhada de outras iniciativas, como prover, então, esses espaços, né, com outras participações do Estado, trazer experiências, né, para as pessoas que frequentam esses lugares que não estejam ligadas ao consumo de álcool, mapear outras situações de risco, como o consumo de outras substâncias, onde o álcool é um facilitador, né, uma porta de entrada, e se tem situações de tráfico de drogas, né, disputa entre facções, né, o álcool, sim, né, pode facilitar ali um aglomerado de pessoas e trazer, então, mais dificuldade para lidar com a situação, policiar essas áreas também, né, então, provavelmente, né, se a gente não puder ter uma visão complexa, né, do fenômeno da violência, que inclui uma série de variáveis sociais, né, variáveis de circunstância também, a gente não vai estar com essa medida só isolada, trazendo muito impacto. É, a gente imagina, né, que pela sua resposta o senhor vai nos dizer, né, sobre essa questão que eu vou perguntar agora, né, mas quero lhe ouvir antes de encerrar, muita gente também comenta que é um espaço em que tem muita gente jovem, criança, né, inclusive ali na pista de skate, há alguma associação, assim, em ver pessoas adultos, né, ingerindo bebida alcoólica, isso se torna uma espécie de incentivo para esses mais jovens, tem algo que as pesquisas nos indicam nesse sentido também, doutor, para fechar? Perfeito, acho que essa é uma pergunta super importante, né, e tem a ver com esse mapeamento, então, né, de outras situações e do próprio público que pode estar frequentando esses espaços públicos e que é um potencial consumidor de substância. Lembrando que a juventude é uma janela, né, etária ali de início de uso de uma série de substâncias, inclusive do álcool, e se nesse ambiente tem uma facilitação para o consumo e ainda uma associação, né, de incentivo para o consumo, sim, provavelmente isso está iniciando aí muitas pessoas ou incentivando o uso quando, né, a gente teria que provocar e o álcool é proibido para menores, né, mas se nesses espaços a coisa está mais liberada, se tem uma facilitação, né, a gente pode estar não mapeando isso e não proibindo esse uso, incentivando, então, que crianças, adolescentes que não têm o cérebro ainda, né, que têm um controle inibitório adequado, que não conseguem lidar muito bem com as suas emoções, né, façam um mau uso, então, do consumo dessa substância e isso tenha repercussões sociais, né, inclusive com o aumento de índices de violência. Importante, né, doutor, todos esses tons da conversa que o senhor vai trazendo, né, para a gente entender, então, muitas medidas são necessárias e a gente se apoiar nessas pesquisas, né, então, agradeço demais a sua atenção e os seus esclarecimentos. O médico psiquiatra do Hospital São Lucas da PUC, doutor Lucas Spannenberg, uma boa noite, doutor. Obrigado, boa noite. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. E a história da mulher trans que luta desde a adolescência para mudar o nome no registro civil. Em Porto Alegre, um dia de céu fechado e muita chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio já está na casa dos 14 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, de volta com um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, válido até o meio-dia de amanhã, sobre o risco das quedas bruscas de temperatura aqui no Estado. Segundo o IMET, o aviso indica perigo potencial à saúde por conta do frio e das condições climáticas de chuva e umidade. Essa instabilidade toda deve parar nesta quinta-feira, mas o tempo continua gelado. Nós vamos conferir agora no mapa da previsão. Uma massa de ar seco passa a predominar no Estado e mantém o tempo firme em todas as áreas. O céu segue parcialmente nublado na maior parte do território gaúcho, com alguns períodos de sol ao longo do dia. Já as temperaturas despencam e podem, inclusive, gear no sul e na região da campanha. As máximas devem ficar em torno dos 15 graus na maioria dos municípios. Em Porto Alegre, variação de 9 a 17 graus, entre 8 e 16 em Santa Maria. E em Jaguarão, os termômetros vão dos 3 aos 15 graus. E hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. E para marcar a data, a gente vai falar sobre orientação sexual e identidade de gênero. E também vamos conhecer um pouco da história da Camila. Ela luta desde a adolescência para ter o direito de ser quem é, quem ela realmente é. Veja na reportagem da Clarissa Lima. Com muito orgulho, Camila mostra o novo documento de identidade que traz a retificação do nome de batismo. Aos 34 anos, ela é uma mulher trans, determinada e feliz com suas escolhas. Uma jornada que iniciou na adolescência. Foi a partir dos meus 18 anos, depois que eu fui morar sozinha, em Porto Alegre, trabalhar, curtir a minha vida, foi onde eu comecei a me descobrir como mulher trans. E também através da instituição onde eu vim a conhecer, que é a Somos, em 2007. Ali eu comecei já fazendo outros tratamentos, hormonais. Fui descobrindo, conhecendo outras travestis, descobrindo como que é, como que não é ser. Porque eu sempre me identifiquei como mulher trans. Sempre me senti uma mulher, apesar de estar num corpo diferente. Saber a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero facilita a vida de quem busca o autoconhecimento e evita teorias equivocadas que geram ainda mais preconceito. A orientação sexual é basicamente o desejo, o afeto que a gente orienta, que a gente direciona para outra pessoa. Então, ela define, ela é definidora da nossa identidade sexual. Se nós nos identificamos como homossexuais, quando um homem deseja outro homem, uma mulher que se sente atraída por outra mulher, se a gente é bissexual, então se sente atraído por ambos os gêneros, se a gente é assexual, não sentimos atração sexual, mas desejamos ter relacionamentos afetivos, família, o médico, a médica, quando vai anunciar o bebê, vai dizer é um menino ou é uma menina, essa pessoa está dizendo que essa criança tem um gênero, tem, portanto, uma identidade de gênero. Mas essa identidade, ela pode corresponder ou não a essa prescrição que foi dada no nascimento. Então, a gente chama, né, pessoas, por exemplo, cisgênero, aquelas que têm uma identidade de gênero que corresponde àquela dada no nascimento. E pessoa transgênero ou transexual, aquela pessoa que não corresponde, não concorda com essa designação de gênero dada no nascimento. Camila trabalha como diarista e gosta do que faz. Nada melhor do que limpar uma casa do outro como se fosse a tua, né? E isso eu tenho bastante clientes, tenho bastante pessoas que me chamam. Mas ela sabe o quanto é difícil o ingresso de pessoas transgênero no mercado de trabalho formal. No mercado de trabalho é complicada a situação. É difícil. Para nós, mulheres trans, para os gays, não tanto, né, porque tem uma figura masculina. Mas a trans é meio chocante no mercado de trabalho. Hoje em dia tem muitas, mas trabalhando o que? Salão, enfermagem, atendente, que trabalha ali de atendente dois, três meses. A gente nunca viu esse tema, né, a agenda de gênero e sexualidade, a agenda dos direitos sexuais e reprodutivos, nunca esteve tão presente na agenda política, como um problema político e, portanto, como um problema para a democracia. Então, no momento que a gente vê que a gente não vai avançar democraticamente sem conquistar esses direitos também, assim como direitos para pessoas indígenas, negras, para a população com deficiência, para idosos, ou seja, temos que garantir uma vida vivível para todas as pessoas. Então, isso é um problema de todas as pessoas. Então, acho que a gente nunca teve um momento tão positivo nesse aspecto, mas é importante também resistir, fortalecer os movimentos sociais para não perder isso que a gente já conquistou. Diante de uma sociedade ainda tão hostil com as diferenças, o acolhimento da família é o que dá força e coragem à Camila. Família sempre foi tranquila, a família sempre me aceitou, mãe, pai, hoje não tenho mais meu pai, mas eu tenho minha mãe também, que sempre aceitou, me chama de Camila. Bacana, né? E logo mais, às 11h30 da noite, a TVE exibe o programa especial Memória e Orgulho LGBT+. É uma oportunidade de conhecer e relembrar a história de lutas e conquistas LGBT+, do nosso Estado, além da arte dessa população que aparece aqui na nossa programação. Quem nos conta mais detalhes desse programa especial é Gabi Palma, que está na produção e na apresentação do programa, junto com o nosso Newton Silva, né? Gabi, que está de aniversário hoje, né? Então a gente já manda um beijo para ele também. Isso, parabéns, Newton. Então, é, eu e o Newton, a gente, com o pessoal aqui da, os nossos colegas aqui da TVE, pensamos em fazer esse resgate para o mês do Orgulho, porque a TVE sempre, a gente estava discutindo o que campanha a gente faria e tal por mês do Orgulho e a TVE sempre acompanhou todos os avanços da nossa comunidade, avanços em direitos civis, eventos que tiveram nas paradas, então, e daí foi surgindo assim, ah, no programa tal, no Cidadania, no programa, no TVE Repórter. Nessas cinco décadas aí, né, de trabalho. Exatamente, né? Então, assim, os nossos avanços são muito mais recentes do que essas cinco décadas, né, as nossas conquistas realmente palpáveis, assim, mas elas sempre estiveram na pauta aqui da TVE, então, a gente, a gente resolveu fazer esse resgate e mostrar a nossa história através do olhar da comunicação pública, né, do olhar de, da casa aqui. Sim, o pessoal está conferindo também, né, Gabi, algumas imagens, então, por isso que a gente vê, né, algumas coisas, até que parece assim, retrô, né, indo ao computador, mais antigo, mas é por isso, né, e gente que está atuando aí, o Célio Golim, gente que está há muito tempo atuando para ter essas conquistas, né, então a importância também de, vocês trazem, quem vem trabalhando por essas conquistas, né, e também a cena cultural. Exatamente, a gente, a gente resgatou, automaticamente nesse resgate vieram figuras que a gente sempre viu lutando pelos nossos direitos, né, tanto ativistas, quanto, enfim, pessoas do meio cultural mesmo, mas que também são ativistas, e além disso, a gente resgatou também os nossos amigos, nossas amigas, nossas amigues da música, da cultura, que estão sempre aqui, sempre estiveram aqui, que cresceram, desenvolveram suas carreiras aqui dentro da TVE, se expressando das suas mais diversas formas, né, então, isso que foi, isso que é muito gratificante de ver, assim, que nos estúdios daqui e nos programas daqui, tanto jornalísticos, quanto os programas culturais, a gente sempre teve o debate das conquistas de identidade, de sexualidade aberto, sabe, tem essa frequência, né, nessa cobertura, isso dá orgulho para a gente trabalhar aqui, muito orgulho, muito orgulho. Então, a gente reforça, né, todo mundo, super convidado, convidada, convidade para assistir, né, logo mais às 11h30, então, acompanha o programa Memória e Orgulho LGBT+, fica esse nosso convite, muito obrigada pela entrevista, Gabi Palma, e a gente encerra o Redação TVE de hoje com um dos artistas que vai estar no programa especial Memória e Orgulho LGBT+, com o cantor e compositor Matt Blush. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Pra dialogar Eu sou livre pra você Tentar me ensinar E você também é livre Vem comigo aprender A trocar Livre Livre Eu Livre Eu Livre Livre Eu Você pode Você pode Eu sou livre Eu sou livre Tchau, tchau.